Você se sente feliz com a ideia de se reunir com seus pais? Ou se sente desconfortável e esgotado só de pensar em uma visita? Se você se encontrar escolhendo a última opção, você pode ter um pai tóxico. Agora, a perturbação ou conflito ocasional com seu pai é totalmente normal. Aproximar-se do reino de um pai tóxico é muito mais do que um raro jogo de gritos. É verdade que já tivemos vídeos específicos anteriores sobre parentalidade tóxica, mas hoje nosso objetivo é apresentar as semelhanças entre todos os tipos de relacionamento dos pais em geral com os filhos. Aumentando a conscientização sobre o problema. Aqui estão os sinais mais comuns que podem sinalizar que você tem um pai tóxico. Número 1. Eles são egocêntricos. Eles dirão que ainda te amam, como sempre, mas querem que as necessidades e emoções deles tenham prioridade total, não importa o quanto isso te machuque. 2. Eles não são empáticos ou solidários. Pais tóxicos não mostram nenhum remorso pela dor que causaram a você nem empatia quando você está sofrendo. Você não é visto como importante o suficiente para que eles perguntem qualquer coisa sobre como foi o seu dia. Eles são rudes e desrespeitosos. Isso não é o mesmo que ser franco ou ser confundido com honestidade crua. Queremos dizer que eles nem se incomodam em tratá-lo com qualquer decência ou cortesia básica. Eles não agradecem por nada mesmo se você fizer um esforço maciço, e qualquer sugestão que fizer poderá ser respondida com zombaria. Você se sente um pouco menos humano perto deles. 4. Eles ultrapassam seus limites. Já falamos sobre limites e como eles são importantes. Esses tipos de pais invadirão todo o seu espaço pessoal, apesar de você pedir que eles não o façam. Eles tratam o acesso à sua privacidade como um direito deles vasculhando livremente suas coisas, como suas gavetas, ou talvez até seu telefone. 5. Eles cobram muito de você. É uma sobrecarga constante de seus pais de que nada é suficiente e uma insatisfação palpável com a falta percebida. Você não pode simplesmente mirar nas estrelas. Você tem que ser o dono do universo, e é melhor cumprir sem nenhum argumento as demandas deles. 6. Eles te menosprezam. Todos nós já fomos crianças, dependendo dos nossos pais para tomar decisões como não comer doces no café da manhã. O ponto de crescer e amadurecer é que você cresce e amadurece. E toma as suas próprias decisões. Quando seus pais continuam te tratando como uma criança acreditando que eles têm que pensar por você ignorando o que você tem a dizer e todas as suas opiniões são uma piada para eles. Isso é algo muito tóxico. E 7. Eles controlam ou dominam você. É um controle dominante e arrogante. Esta é a pior receita possível que resulta em ser conhecido como o pai asfixiante. Este pai tóxico microgerencia sua vida e garante que você faça exatamente o que eles dizem. Eles podem até forçar a obediência por suborno ou ameaça de punição. Este comportamento dominante é promover sentimentos de pequenez ou de que você se sinta menor para que você sinta que não tem escolha a não ser ouvi-los. E então? Como você está se sentindo? Você já está vendo sinais como esses em pessoas que são pais? Segurem-se em suas cadeiras, pois logo teremos a parte 2. O que você está fazendo sinais como o pai asfixiante, pois logo teremos 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 o pai asfixiante, pois